Conquistei uma namorada, nissei Ikebana, massagem doce de banana Conquistei uma namorada, nissei Ikebana, massagem doce de banana Ela me disse que o Tóquio não é pequim Eu e ela, no Golfo do Treni Maputo, lezzoto, cerimônia do chá Dancei com ela, um ijejá Afrojapa, nosso amor não está no mapa Afrojapa, nosso amor não está no mapa Conquistei uma namorada, nissei Ikebana, massagem doce de banana Conquistei uma namorada, nissei Ikebana, massagem doce de banana Ela me disse que o Tóquio não é pequim Eu e ela, no Golfo do Treni Maputo, lezzoto, cerimônia do chá Dancei com ela, um ijejá Afrojapa, nosso amor não está no mapa Afrojapa, nosso amor não está no mapa Je, 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 je Tchau, tchau.